café. Hoje eu vou mostrar pra vocês a compra do mês de dezembro. Comprei esse pó de café, depois eu mostro o preço pra vocês. Esses dois pacotes de arroz, né? Esse aqui é de uma marca, esse aqui é de outra. Depois eu faço o valor pra vocês. E o nome, né? Fubá, sal, leite em pó integral, achocolatado e um pacote de açúcar. Comprei cinco macarrões instantâneos de galinha caipira e cinco de picanha. Comprei sazol, comprei dois pacotes de farinha de trigo e duas latas de óleo. Comprei cinco bolachas, né? Tem alguns lugares que fala biscoito. Comprei bolacha de sal, água e sal, dois pacotes. Comprei esses piquilhos aqui e comprei rosquinha de coco, que eu gosto. Comprei dois, três molhos de... Três molhos, né? De tomate. Comprei três leite condensado. Comprei duas caixinhas de creme de leite. Comprei farinha de aveia, uma caixinha. Comprei três latas de milho verde e uma seleta. Comprei seis pacotinhos. Oito pacotinhos de suco, né? Esses dois... Essas duas mortadelas de frango. Comprei maçã, banana e comprei... Esse é achocolatado aqui de morango, né? Não sei se achocolatado. Eu não sei como é que chama. Comprei esse italac aqui de morango, instantâneo. Comprei sambiquira de frango. Comprei duas cartelas de ovo e duas cartelas de danone. E comprei também esse copinho descartável e papel alumínio, que eu esqueci de mostrar. No mercado foram essas coisas, né? E comprei chá. Comprei chá também. Chá melissa e esse chá da noite aqui de camomila com maracujá. E essas foram as compras do mercado. Depois eu passei... Aí tá faltando algumas coisas, pessoal, porque eu já guardei algumas coisas. E também comprei uma caixa de leite. Comprei essa caixa de leite aqui, né? Com 12 litros de leite. O leite tava três e pouquinho. Depois eu vou falar certinho. Vou olhar na nota e falo pra vocês. E passei também na quitanda. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei na quitanda. Quitanda, meninas e meninos, comprei esse pé de alface. Foi um real. R$ 1,50, né? O pé de alface. Comprei a couve. A couve foi R$ 2,00 o maço. Aí comprei. Comprei também. Tandinha ali eu comprei giló, que eu gosto de fazer com arroz. Comprei pimentão... É, pimentão não. Pepino. Dois pacotinhos de pepino. É R$ 2,00 esses pacotinhos, viu, gente? Comprei pimentão. Dois pacotinhos de pimentão. Cenoura e tomate. Aí lá na quitanda ficou R$ 23,00. Que é a couve, o alface, o giló, a cenoura, o tomate, o pepino e o pimentão. Isso que... E uma rapadura, né? Que eu comprei lá também na quitanda, que é R$ 10,00. E uma rapadura, né? Que eu comprei lá também na quitanda.